Minha torcida brasileira preferida Bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o palmeirense falar Desde já peço a você que se inscreva no canal Caso não seja inscrito Se gostar desse vídeo, dá um like, compartilha Peça para quem vai compartilhar Também se inscrever, dá um like Inscrever, dá um like e compartilhar Beleza? Seguinte galera Estava lendo aqui que o René Aquele jogador do Flamengo, que a torcida do Flamengo Não gosta, né? Já está bem claro em isto Principalmente depois desse último jogo Contra o Fluminense, que ele andou falhando Ele estava estudando Entrar na justiça contra Xenofobia Nas redes sociais, diz que ele tem sofrido Ataques xenófobos Nas redes sociais e não é de hoje A galera Ele diz que lamenta profundamente Saber que ainda existam pessoas Promovendo este tipo de atitude E pensamento Amparadas pelo anonimato da internet Não é tão anônimo assim a internet, né? Cara, tem que tomar cuidado aí Quem faz esse tipo de coisa Achando que não vai dar nada, né? Cara, meio complicado É... Essa é uma violação Do direito do René Depende da vontade dele De agir judicialmente Assim como colaborando com outros atletas Que precisaram de suporte Estamos aqui para ajudar No que ele quiser A dificuldade nesses crimes de ódio É identificar o ofensor Então, os jogadores sabem Que podem contar com a gente Disse o vice-presidente jurídico do Flamengo Rodrigo Danchi de Abrantes, né? Então, vai complicar pra alguém aí, meu O cara tão... Tudo bem xingar o cara Porque o cara não tá jogando nada Porque o cara é ruim Porque falhou Critica o desempenho profissional dele, né? Mas aí começa apelando, né? Chama o cara de Paraíba Aí complica, né, cara? Aí eu acho que não é legal Acho que o torcedor tem que Tomar cuidado, né? Eu também xingo o jogador Mas não dessa forma, né? Eu acho que isso aí Não deve ser nunca Isso tem que ser banido da vida das pessoas, né, cara? Isso não pode, cara Hoje em dia... Não, não, tá? Mas aí, falando de Flamengo ainda O Flamengo parece que vai ter a volta aí Do Bruno Henrique e do Gabigol, né? No jogo contra o Atlético Paranaense, né? O que aumenta muito a chance do time De conseguir passar pra frente, né? Eu acho que o Flamengo passa O Atlético Paranaense é um ótimo time Um bom time Mas eu acho que dentro do Maracanã Com a torcida do Flamengo ali E com o Bruno Henrique e Gabigol O Flamengo vai detonar, né? Porque por mais que o Gabigol Não tenha feito gols ultimamente Ele tem dado alguns passes pra gol, né? E é isso que o pessoal tá contando, né? E ele e o Bruno Henrique Têm uma relação próxima ali os dois, né? Os dois se dão bem pra caramba Um sempre ajuda o outro E vamos ver quem que vai passar pra quem dessa vez, né? Se é que for sair gol dos dois também, né? A gente espera que seja um jogaço de novo Como foi o primeiro jogo Só que dessa vez agora no Maracanã E não tem grama sintética, né? Então o Flamengo pode se sentir mais à vontade no jogo E conseguir confirmar essa vaga aí Pra final da Copa do Brasil Que vai ser épica, né? Imagina O Atlético Mineiro tem que confirmar O seu jogo lá também Contra o Fortaleza, né? Mas o Atlético Mineiro já tá bem mais confortável Com 4x0 nas costas, né? E eu acho que o Atlético Mineiro já passou, né? Quase já passou, né? Não vamos cravar 100%, mas 99,9999999% O Atlético Mineiro já passou E aí vai esperar o vencedor de Atlético Paranaense E Flamengo, né? Flamengo com grande chance Porque joga em casa Vitória simples, né? Tem a volta aí do Gabigol, do Bruno Henrique Eu acho que tem enorme chance de vencer Com gol de um dos dois ainda, né? Esse que é o interessante E por fim, por agora O Pedro, né? Fez a sua cirurgia Diz que foi muito boa Sucesso total A cirurgia do Pedro E tá com aí Com previsão de retorno Entre 3 e 4 semanas Já visando A final da Libertadores, né? Vamos torcer Porque o Pedro se recupere bem aí Porque é um baita de um jogador, né? E aí tá Sendo visado pelo Palmeiras, né? Todo mundo no Palmeiras Querendo o Pedro, né? Eu acho muito difícil Porque é muito caro, né? E não sei, cara E eu acho que o Pedro Não quer deixar o Flamengo, não Imagino Pela história que eu li sobre ele Como ele chegou no Flamengo A maneira como ele quis pro Flamengo Ele não vai sair do Flamengo agora Porque, ah, ele tá na reserva do Gabigol Ele tá insatisfeito Eu duvido muito que ele esteja Insatisfeito em jogar Eu acho que nos maiores times do mundo, né? Praticamente Tem as maiores torcidas do mundo Ele não vai querer sair dali agora assim Já que demorou Ele teve Ele chegou a chorar Até pra entrar pro Flamengo, né? Que na época Quase não deu certo a transação Porque ele chorou Que ele queria ir pro Flamengo E ele não vai sair do Flamengo agora A não ser se Ele tiver Com muita mágoa mesmo Coisa que eu acho que não Acho que não acontece, né? Eu acho que A galera aí Tá viajando na maionese Achando que ele Estava insatisfeito no Flamengo Que ele tava com raiva do Flamengo Que isso foi a gota d'água A galera também Fantasia demais, né? Eu acho que o Pedro Não sai do Flamengo Então já, né? Talvez se sair Vai ser pra Europa, né? Não vai ser pra time aqui do Brasil Mas é isso, beleza, galera? Espero que gostem aí do vídeo Tamo junto Né? Tava com problema De negócio do áudio e do vídeo aí Eu já entrei em contato com o YouTube Pra tentar resolver Vamos ver o que eles me retornam Beleza? Valeu